Aí, parece que a igreja é grande, não dá? Dá. Que Deus prospere em eles, né? Nós viemos de cachoeira, nós almoçamos aqui com você. Passamos aqui. Comidazinha pra cima, uma boa, né? Antônio, o Antônio já entregou isso aí há muito tempo, mas ainda tem. Mas agora é até ruim de você parar ali. É foló, é pagode, é samba. Show do biscoito. Esse aqui era o meu caminho, Paulo. Um pouco é. Eu quando almoço agora, muito fora, eu almoço lá no Leandro. Quando eu venho de Rio das Justas, por exemplo, eu cheguei aqui, uma e pouca, eu almoço no Leandro. O Leandro é comida. Sem balança. Qualquer dia eu vou almoçar. Bota quanto é que você quiser. Mas só pode pegar um pedaço de carne. Se não pegar dois, tu paga dois reais a mais. Cada pedaço. Só que se você não pegar carne nenhuma e você quiser um churrasco, você vai lá e você paga mais sete reais. Aí você come um churrasco, entendeu? Se você não quiser também, ah, só quero churrasco. Vai lá e pede três, quatro poções, quanto quiser. Só que ele vai comprar pro churrasco. Ei, Igor lá, hein? Não sei o que ele tá falando, aquele bagulho no ouvido. Quatro pães por um real. Essa padaria assim, hein? Maravilha. Mas é, a tira freguesia de todo mundo. Só que... Tava vendendo e fazer fila. Agora tá botando um pãozinho desse tamanhozinho, pô. Aí eu prefiro pagar mais caro na outra. Aí aqui ficava o Newton babão. Eu já sabia a hora que a gente passava. Aí ficava muito assim. A gente vinha lá e já descia. Naquele tempo... Naquele tempo parecia que o tempo não passava, não era, Romildo? Hoje a gente olha pra trás e o cara já passou. Não, não, não. Mas... E isso aqui é alguma coisa de o ziel? Mas nada. É. Isso aí dá pena. Esse lado aí. Os caras pagam o ziel pra tu pagar. É...